Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer ter uma hora de bate-papo exclusivo com você. A Boas Novas acredita na mulher, acredita no seu potencial. E por isso, a nossa melhor hora durante a semana é reservada para você. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Nós somos a Rede Boas Novas. 24 horas transmitindo Jesus. Uma programação de qualidade que você pode sentar e assistir tranquilo, sem medo e sem receios de pornografia, de sexualidade, de drogas, de bebida. Aqui você está seguro. Que prazer conversar com você em casa. Hoje, o nosso programa vai falar sobre bons hábitos que previnem o câncer. Eu acho que, de uns tempos para cá, bons hábitos já estão na moda. Finalmente! A gente está aprendendo a se cuidar. E que grata surpresa descobrir que esses bons hábitos podem prevenir uma doença tão agressiva e avassaladora e que tem crescido exponencialmente, assim, de uns tempos para cá. E antes da gente apresentar para vocês quem está florindo a nossa casa hoje, eu quero chamar você para participar do nosso programa. Um tema bom desse não pode continuar sem a sua participação. É muito fácil participar do Espaço Feminino e você faz ele ser esse programa de televisão bonito do jeito que ele é. E para participar do nosso programa é fácil. Nosso e-mail? Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv Nosso site? www.boasnovas.tv Se você é mais tecnológico e prefere aí uma mensagem pelo WhatsApp, não tem problema. Nós estamos lá também. Código 21-981-51-0069 Mais uma vez, código 21-981-51-0069 Estamos em todas as redes sociais. Você não tem desculpa para não participar com a gente. Se você assistiu esse programa, gostou, gostaria de indicar para alguém para assistir outra hora, não deu para ver agora, quer assistir de novo, tira alguma dúvida, Daqui a pouco, esse programa, bem como todos os outros anteriores, estará no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você, mais uma vez, encontra esse, os outros espaços femininos, mas também todos os outros programas da rede Boas Novas. É muito fácil. Entra, compartilha, comenta, se inscreve. Continua fazendo a Boas Novas ser o que ela é. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer as Óticas Visão de Águia. Se você é de Campo Grande, procure lá naquele calçadão lá, que vive cheio. Aquela coisa abençoada, as Óticas Visão de Águia é uma parceira aqui, que abençoa a gente, nos ajuda a ver você com mais clareza. Para conversar aqui comigo, eu tenho Georgia Silveira, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão relevante, tão importante, que é a nutrição podendo prevenir uma doença, uma doença séria, que é o câncer. Também, Ana Caroline Nobre, que é oncologista, seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui no Espaço Feminino, estar com vocês para discutir um pouco mais de prevenção do câncer. Eu acho até desmistificar, né? A gente pensa, ó, oncologia, câncer, a gente olha, pensa, aquele negócio cascudo, e aqui estamos quatro mulheres bonitas e sorridentes, desmistificando e contando coisas que as pessoas, às vezes, até não sabem. Tem como prevenir? Sim, é uma doença curável, então o mais importante é a prevenção. Então, por isso que é leve, você curando, tratamento é leve, você cura a paciente. Legal. E lá cozinha, hoje, nós estamos com a Carol Flock. É isso? Isso. Ela é confeiteira e vai nos ensinar a fazer este bolo de milho. Foca aí, gente. Olha que maravilha. Quatro horas da tarde, está dando a hora da fominha, está dando a hora daquele cafezinho, daquele chocolate quente. Olha esse acompanhamento, bolo de milho. Fácil? Muito fácil. Super no liquidificador, você consegue fazer em casa em cinco minutos. Que delícia, cinco minutos, olha aí. Ainda dá tempo de fazer para o cafezinho da tarde de hoje. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo a participação aqui. Mais uma tarde linda com vocês. Obrigada. E na música, Suelen Brum, seja bem-vinda. Boa tarde, Teresa. Muito prazer enorme estar aqui com vocês. E claro, você vai cantar para a gente, mas também está convidada para conversar hoje sobre bons hábitos que previnem o câncer. Mas antes da gente conversar sobre esse tema, eu queria ouvir uma música da Suelen, essa voz abençoada para começar, levantando nossos espíritos. Música é a minha oração do CD Projeto Infalível. Eu reconheço o que senti, nada sou, não sei viver. Sou fraco, me imitado, eu sei. Por isso eu me lanço aos Teus pés. Deita no pó a minha glória. Vem com Teu amor me constranger. Vem com Teu amor me constranger. Deita no pó a minha glória. Vem com Teu amor me constranger. Levanta sobre mim, Senhor, a luz dos Teus olhos E me ensina a viver em santidade Com Tua graça e misericórdia Me suspenda com Teu grande amor Deita no pó a minha glória. Vem com Teu amor me constranger. Vem com Teu amor me constranger. Levanta sobre mim, Senhor, a luz dos Teus olhos E me ensina a viver em santidade Com Tua graça e misericórdia Me sustenta com Teu grande amor Levanta sobre mim, Senhor A luz dos Teus olhos E me ensina a viver em santidade Me ensina a viver com Tua graça e misericórdia Me sustenta com Teu grande amor Me sustenta Com Teu grande amor Voltamos com o Espaço Feminino de hoje E se você já me ouviu aqui falando sobre o Cross, nós temos uma novidade para você chamada Missão Arpa. Dá uma olhada aí nesse vídeo que você vai entender melhor. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Teu, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Se você é pai, mãe, tio, vó, enfim... Você já ouviu falar, provavelmente, do Três Palavrinhas e do Croz. E esse é o novo lançamento que está saindo do forno, uma cocriação da ONC Filmes com a Rede Boas Novas. Nele, os seus filhos vão reaprender os hinos da harpa que andam esquecidos aí nas nossas igrejas em ritmos e contando uma história diferente. Vai ser muito legal. Tem uma garotinha de quatro anos. Ela não lê, não escreve, mas ela já sabe todas as suas musiquinhas do Arpinha. Fica ligado aqui no Espaço Feminino, que assim que esse projeto sair do forno, a gente divulga para você onde você encontra. Fica essa dica. E se você ligou sua TV agora, hoje nós estamos falando sobre bons hábitos que previnem um câncer. E aqui eu já estou na intimidade. Aqui eu não digo agora, já é. Georgia, Ana, Carol, Carol, pode ser? E Sueli. Eu acho que antes da gente falar dos bons hábitos que previnem, a gente primeiro tem que entender o que é o câncer. E aí eu acho que eu puxo mais a sardinha para ela. Bom, o que é o câncer, né? O câncer é um conjunto de várias doenças. Então isso é uma coisa muito importante. As pessoas pensam que o câncer é uma doença só. E são várias doenças que são completamente diferentes. Então, por isso que as pessoas não podem se comparar com, ah, fulano teve câncer disso, fulano disso. Então eu fico imaginando, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que nem dizer todas as doenças do coração, né? Então assim, o câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doenças. Que o princípio básico é uma célula, né? As células, elas se multiplicam normalmente. Por algum motivo, aquela célula vai adquirindo mutações, alterações nelas, que fazem com que ela replique indefinidamente, independente do tecido em volta. Então a célula do câncer, a célula maligna, ela tem a capacidade de se multiplicar desordenadamente e sair daquele lugar e ir para outro tecido. Que é a... Praga, hein gente? Ou praga. Então, assim, o nosso corpo, né, ele produz células erradas, então, é... E alguns fatores podem, né, estimular a produção dessas células erradas, por exemplo, cigarro. Então, por isso que é importante a prevenção, né? E aí, cada tipo de câncer, ele é diferente. O de mão é uma coisa, o de pulmão é outro. Então isso muda muito o tratamento, o diagnóstico. As causas são parecidas ou cada um tem uma causa diferente? Na verdade, a causa principal é a célula que mutou. Então, assim, alguns fatores de risco aumentam o risco de câncer. Por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, né? A obesidade. A obesidade, todos eles aumentam o risco da pessoa ter uma célula ou não corrigir aquela célula, matar aquela célula maligna e aquela célula ir proliferando e virar um tumor. E o câncer. Você falou, eu achei interessante que você falasse aquela célula maligna. E a gente, quando fala câncer, a primeira palavra é tumor, né? Existem também os tumores benignos. Sim, sim. Qual é a diferença? O que que difere de um pro outro? É um conjunto de células que formou um nódulo, uma massa, mas que não tem a capacidade de multiplicar e aquela célula sair dali e ir para outro tecido, que é a metástase. O que deixa o câncer complicado é quando ele forma a metástase. É que nem uma semente, um solo. Então, a célula, ela sai dali e vai para outro tecido e vai multiplicar em outro tecido. Isso que deixa a doença mais difícil de tratar. Então, por isso que o diagnóstico precoce, você pegar ela ainda no iniciozinho, é importante. Existe algum sintoma que é mais gritante, mas que a gente ignora, que pode ser um fator de risco? Um fator de risco? É, tipo assim, sentir isso eu já tenho que abrir o olho, mas normalmente a gente nem... Sim, um alerta, né? Não um fator de risco. Ajuda a rastrear o diagnóstico. Tem uma dor de cabeça. Dependendo do câncer, né? Depende, porque vários sintomas são comuns na maioria das doenças benignas. Então, por isso que é importante, eu acho que... E o câncer, quando ele dá o sintoma, a doença já está mais avançada. Então, o importante é fazer o acompanhamento médico regular para prevenir o câncer antes dele ter o sintoma. Porque quando a pessoa já emagrece, já tem sintoma, é porque a doença normalmente já está mais avançada. Então, é isso que é o importante, é ter o acompanhamento regular e ter um estilo de vida saudável para prevenir o câncer. Eu vou puxar a sardinha aqui para a mulher, já que a gente está no espaço feminino, eu posso falar sobre a mulher. Eu tenho a impressão que mulher se cuida mais, que mulher vai mais ao médico, que mulher acompanha mais. Eu acho até que mulher, não que o homem seja menos sensível, mas a mulher, a palavra da sensibilidade da mulher se torna um pouquinho mais sensível para qualquer tipozinho de alteração. Com isso, o gancho, para mim, a pergunta é, a incidência é maior em homens? Não, na verdade... Depende do câncer. É, depende do tipo de câncer. Câncer de mama, mas tem câncer de mama em homens também. Mas por outras questões, alterações de hormônio, sobrepeso, obesidade, aí a Carol vai poder dizer um pouco mais do que leva ao câncer de mama, é uma incidência muito grande no nosso país. A diferença do homem para a mulher é que a mulher procura mais cedo, ela faz acompanhamento, então ela consegue diagnosticar e ficar curada, muitas das vezes, e o homem, ele demora para ir no médico só quando realmente está com sintoma. Então, acho que essa é a diferença maior. É, já está, a mulher gosta de ir no médico. É, é cultural também, né? É um pouco diferente isso. A mulher, ela previne, ela vai para a academia para bons hábitos, não só com essa, ficar idolatrando ao corpo, né? O homem vai porque quer malhar, porque quer ficar forte. Então, é bem diferente a leitura que a mulher faz do cuidado da saúde dela, enquanto preofilaxia e prevenção, do que o cuidado do homem. Eu acho que também não é só autoimagem, a imposição da sociedade eu acho que até favorece a mulher, porque, desculpe gente, a minha clareza, mas eu costumo muito dizer isso, gente, mulher magrinha ninguém gosta, mas homem, mulher gordinha ninguém gosta, mas homem gordinha ninguém se importa, entendeu? É, o homem se importa menos, eu acho, com isso. Eu acho que, eu não sei, Jorge, com alimentação, acho que a mulher, ela toma um pouco mais de cuidado com a alimentação do que o homem. Hoje está mudando muito, né? Até por conta da televisão, que ajuda muito, onde fala de prevenção, cuidado e longevidade, né? A gente está, o mundo está envelhecendo mais tarde e, sem dúvida, que os bons hábitos de vida, estilo de vida e alimentar favorece isso. Então, está ficando uma coisa meio misturada. Mas a mulher, ela tem um cuidado maior e aí eu, como mãe, tenho uma colocação especial que toda mulher que deseja ser mãe ou que ela é mãe, ela pensa muito no filhote e na filhota. Então, ela preza mais pela saúde dela. E eu escuto isso muito no meu consultório, né? Eu sou especialista em oncologia e a gente recebe muitas mães e elas dizem, nossa, eu tenho que me tratar logo, eu tenho que fazer tudo antes que eu tenho um filho para criar. Tudo muda depois que a gente tem filho, né? Tudo muda depois que tem filho. Eu sou uma pessoa que posso ter certeza de afirmar isso na minha vida, pelo menos, pessoal. Então, eu acho que isso dá o clique para a mulher se cuidar mais. Ela deseja estar presente na vida do filho mais tempo. E o que ela pode fazer por isso, né? Eu acho que isso é interessante você falar do filho antes da gente voltar para o tema que é comida. Mas já que a gente falou de filhos e a maioria das mulheres ou tem um filho ou ajuda a cuidar de alguém, eu acho que talvez pela televisão ou por imposições ou por aumentos exponenciais de doenças que antes eram esquecidas, a gente nota que as pessoas em geral estão se cuidando mais. Mas eu acho interessante a gente pensar se a gente quer estar perto dos nossos filhos mais tempos, a gente não tem que cuidar só da gente, a gente tem que cuidar do nosso filho também. E isso implica, às vezes, até se você tem uma filha, menina, de dar o exemplo, leva ela com você no médico para ela ver, porque a gente olha o médico e a gente tem medo. E não é. Se você fizer direitinho, não é para doer, não é para ter medo, é para ser uma coisa natural, é para ser um amigo. E se você tem um menino e existe essa falta de cultura de ir ao médico do homem, de você também ensinar isso. Porque se você ensinar isso para o seu filho desde cedo, ele vai fazer, naturalmente. Exatamente. E orientar o marido, né? A mulher tem a força de perturbar o marido. Você dá um exemplo, né? Eu já aprendi. Quando eu marco para mim, eu marco para o meu esposo junto, porque aí um arrasta o outro e paciência, né? Aí ele tem que ir, nem que seja para me levar. Exatamente. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui para mim, eu achei interessante. Olha isso. As mudanças provocadas no ambiente, pelo próprio homem, os hábitos e estilos de vida adotadas pelas pessoas, podem provocar o surgimento de câncer? Olha, o principal, assim, isso sim, mas eu acho que o principal é a idade. Eu acho que a gente está falando da longevidade. Legal. As pessoas estão vivendo mais. O principal fator de risco do câncer é a idade. Porque quanto mais velho, mais risco das células ficarem erradas e você ter o câncer. E mais exposto a esses efeitos da vida. Mais tempo exposto. Exatamente. Então, quanto mais velho, maior o risco. É claro que, hoje em dia, a gente sabe que vários fatores têm mostrado que aumenta o risco de câncer. Por exemplo, foi ano passado, a OMS colocou o alimento processado, que é carne processada com risco maior, né? 18% de câncer de colo e reto. É muita coisa, gente. Então, várias coisas que a gente não tinha noção têm mudado um pouco. O dia que você falou de idade, então, para uma pessoa mais jovem, a partir de que idade, mais ou menos, você começa, eu não diria se assustar, mas acompanhar, procurar se cuidar mais? Eu acho que desde sempre. Eu acho que a mulher, sempre no ginecologista, fazer o acompanhamento ginecológico para a prevenção de câncer de colo de útero, por exemplo, que acontece na mulher mais jovem, né? Pode acontecer. Então, assim, eu acho que é importante acompanhar a vida toda. O ginecologista tem um clínico que acompanha toda a família, né? Um médico de família, para acompanhar e fazer os exames preventivos de acordo com a idade de cada um e, em caso de algum sintoma, realmente investigar. Eu digo isso porque, de uns anos atrás, a gente pensava em doenças como câncer, depressão, em coisas que só atingiam ou pessoas que sofreram traumas absurdamente grandes ou pessoas mais velhas. E não é mais isso, né? Hoje em dia, até a obesidade. Hoje em dia, a gente vê o índice de crianças, a partir de crianças, em obesidade, em depressão, em coisas que antes eram doenças, mas de pessoas mais idosas já está... Mas a criança obesa aumenta absurdamente o risco dela ter câncer no futuro. Sim. Obesidade é um fator de risco para câncer, desde do câncer de mama, por exemplo, como trato gastrointestinal, próstata. Então, os estudos hoje, há um alerta muito grande no controle do peso, no cuidado alimentar dessas crianças, que elas poderão ser as futuras pacientes da fila da Oncologia. Então, vamos começar já a falar da comida. Pasme, a gente falou muito de obesidade, coisa e tudo. Querendo ou não, tudo puxa um pouco para o que a gente come, para os hábitos que a gente tem. Eu acho até que é bacana a gente falar de bons hábitos e não dizer boa alimentação, porque não é só alimentação. Mas a gente costuma ter um bom hábito depois que a gente passa por uma doença. Agora, comi, comi, comi e peguei uma gastrite. Agora eu vou passar a comer melhor para eu ficar bem. E é interessante a gente puxar um pouco de volta e dizer, não, você pode prevenir se você começar a comer bem antes. Não é preciso comer bem depois que o problema chegou, né? Sim. É muito menos agressivo e muito mais fácil, né? O negócio é que a alimentação, ela confronta muito com a cultura do indivíduo. Então, o profissional, educador, nutricional, ele tem uma função muito grande, que é, além de passar o conceito do comer bem, o que é o comer bem, e com muito cuidado para não confrontar a cultura dele, que é a cultura do arroz com feijão e farofa, macarrão, ou seja, muito carboidrato, né? Uma população muito exposta ao carboidrato, que está no pão de manhã, com manteiga. É como se fosse uma tradição, né? É, e é um cuidado muito grande, imagina, a identidade dele, né? Ele cresceu ouvindo a avó, vai ter que comer, vai ter que comer, ainda tem isso, né? Tem que comer para ficar forte. Então, é uma contradição. Chega às vezes o adolescente e diz, eu ouvi a vida inteira que eu tinha que comer, agora eu estou gordinho e estou doente. Então, aí que é importante o que comer e como comer, como direcionar esse alimento, né? Tudo está bom. A questão disso é o equilíbrio. Muito interessante essa deixa. A gente vai para o break e já já a gente volta explorando um pouquinho mais sobre bons hábitos que previnem o câncer. Segura aí. Voltamos e agora na cozinha, no primeiro bloco, a gente deu uma promessa aí. Cinco minutos, um bolo de milho. E eu estou aqui com a Carol Flock, que é confeiteira e ela vai ensinar a gente a fazer. Lembrando que ainda dá para fazer hoje e aí para o seu lanchinho da tarde com aquele cafezinho brasileiro. Mas lembrando do equilíbrio, né? Com certeza, com certeza. E é super prático, dá enquanto a gente está aqui fazendo o programa, correr na cozinha num break e outro. Põe no noite um break. É super prático. Enquanto está no forno, assiste e depois lancha. Exatamente, porque demora 40 minutinhos, é o tempo. Já já a gente vai dar para você tudo o que você precisa para fazer esse bolo de milho, mas fica tranquila. Se a gente leu rápido demais, se você esquecer de pegar um pedaço, se ficar com alguma dúvida, não pira, mulher. Daqui a pouco esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Raboas Novas Oficial, você pode assistir quantas vezes quiser. E também, lá no nosso site, a receita vai estar toda lá. Então fica tranquila, se não der para copiar, se não der para assistir algum pedaço, vai dar certo no final. Com certeza. Beleza? Então pega aí um papel e uma caneta e anota o que a gente precisa para fazer esse bolo de milho. Vamos lá, Carol, o que a gente precisa? Vamos lá, nós precisamos de uma lata de milho sem líquido. Escorrida, né? Isso. A mesma medida da lata é o que a gente vai usar para tudo. Ah, legal. Então nós vamos usar a mesma medida de leite, a mesma medida de açúcar, a mesma medida de flocão de milho, aquele que a gente faz aquele cuscuz amarelinho. Três ovos inteiros, meia lata de óleo de soja. Lembrando, a lata que você usou para o milho, né? É, sempre a lata do milho. E eu gosto também de colocar mais 100 gramas de coco ralado para poder dar um gostinho maravilhoso naquele nosso bolo tradicional de milho. Aí a gente precisa também do fermento, né? Uma colherzinha de fermento, margarina e farinha de trigo só para untar a forma e deixar que ele não grude no fundo. Muito prático, tudo usando uma medida só, não precisa ter aquele monte de colher, aquele monte de copo. Então, nada daquilo. A nossa medida é a latinha mesmo, aquela latinha tradicional, super barata. E o legal, Carol, é que tudo aqui é coisa simples, que a maioria das pessoas tem em casa. Então, ainda dá para fazer para o seu lanche da tarde. Viu? Vamos lá, Carol. Vamos lá. Vamos preparar. Vamos colocar tudo super prático. Antes de continuar, Carol, deixa eu só te perguntar. O teu forno, tu pré-aqueceu a quanto? É, tem que pré-aquecer a 180 graus, pelo menos uns 5 minutinhos para deixar ele quentinho e botar o bolo dentro. Então, liga logo o teu forno agora, deixa pré-aquecendo, vai para te assistir e depois já fazer. Com certeza. Vamos embora. Vamos lá. A gente vai botar aqui o milho. Sempre a gente coloca o milho primeiro. Ah, é? É. A gente sempre coloca os líquidos por último. Então, aqui a gente vai incorporar o açúcar, o flocão de milho, os nossos três ovos, o óleo. Lembrando que o óleo é o único que tem a metade da medida da lata. Ah, legal. Frisar essa... É. Porque às vezes a gente esquece e bota um direto. E aqui nós temos uma medida de leite. Primeiro nós vamos incorporar esses aqui no liquidificador. Bater direitinho. Bater. Não precisa nem de muita, não. Super prático. Nem bate muito, né? Nem bate muito. Legal. É bom que fica aqueles bagunzinhos do milho gostosos. Exatamente. E o que a gente vai fazer? O nosso fermento, nós vamos colocar aqui e vamos apenas dar uns leves toques no liquidificador. Enquanto tu bate, me ajuda super importante, eu vou guardar aqui os potes. Com certeza. Obrigada. Aqui nós vamos pulsar umas três vezes só no máximo. Só pra ele poder realmente incorporar. Incorporou? Nós vamos aqui colocar o nosso coco ralado. Hummm. O coco você bota a quantidade que você desejar. Eu indico 100 gramas pra ele poder ficar cheio de floquinhos gostoso, super cheiroso. E a boca é de água. Ele tá pronto. Aqui a mágica da TV acontece e já aparece uma forma untada, enfarinhada, mas isso você faz em casa, tá gente? Sem grandes dificuldades. Sem muitas dificuldades, a gente vai colocar na nossa forma. O ideal dessa receita aqui é pra uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Ela não precisa ser tão alta, porque ele não cresce tanto. Ele cresce um pouco mais, mas não cresce tanto. Hummm. Já tá bonito, gente. A televisão dá pra sentir cheiro, mas aqui já dá pra sentir. E agora que ele está pronto, a gente só vai colocar ele no forno, 180 graus, fica por aproximadamente uns 45 minutos. É o tempo que ele fica. Ou dá aquele testezinho, né, da faca. É, o da faca. O ideal é o palitinho de dente, porque o palito você enfia e ele tem que sair... Limpo. Limpinho. Não pode sair com nenhum pedacinho de milho, nem nada, porque senão ele ainda não fica bom. Hummm. E aí, como é que ele fica depois de 45 minutos que a gente botou ele no forno, né? Isso. Depois de 45 minutos você tira, que ele já vai estar todo douradinho por fora. E aí você deixa descansar por aproximadamente mais uns 25 minutos, porque ele quente demais e ele não consegue desenformar. Ele fica muito molinho e ele quebra no meio. Hummm. Então ele fica ainda morninho, você consegue desenformar ele morninho e comer ele morno, que é... Essa cobertura, né? Sensacional. Simples brigadeiro, igual qualquer um que a gente faz então. É, essa cobertura a gente colocou uma cobertura de ganache, que é o chocolate ao leite com creme de leite, chocolate ao leite derretido, e um pouquinho de creme de leite, que a gente já ensinou aqui numa outra receita que a gente fez de brownie. Ah, outra coisa ruim, né, gente? Outra coisa ruim. Então, é super prático, super rápido, numa tarde você consegue fazer assim tranquilamente. Deu vontade, quero fazer. O coração vai da sua criatividade aí que estiver em casa. Exatamente. Lembrando mais uma vez que a nossa receita tá lá no nosso site, também no nosso canal do YouTube, lá você assiste e reassiste quantas vezes quiser. Carol, muito obrigada. No final do programa a gente mostra e experimenta como é que ficou esse bolo de milho. Nós vamos com o break e já já voltamos. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino, nosso bolo já tá lá no forno e a gente voltou pro bate-papo, porque mulher... Não pare de falar, né, gente? É uma coisa boa isso. A gente fica conversando e hoje o papo tá muito interessante sobre bons hábitos que previnem o câncer. E a gente, enfim, a gente vai pro break aí pra vocês, mas aqui o papo continua. E aí eu fui querer dar aquela de estou ficando fitness lá em casa e falei pra nossa amiga nutricionista aqui, eu falei, olha, lá em casa a gente tá tendo tudo melhorar. Não consegui me livrar do açúcar refinado ainda, mas já tá pela metade, já comecei a comprar o demerário refinado e eu levei... Um puxão de orelha, digamos assim, e eu achei muito interessante. Por que que eu tô recontando essa história? Porque eu acho que, assim como eu, você aí em casa não sabia disso que a nossa nutricionista vai falar e eu acho interessante você aprender. Pois é, né? Tirar aí esse mistério do açúcar, né? O que que é o açúcar? Ah, eu... Como muito paciente chega e diz, eu não uso mais açúcar refinado, uso o demerário, uso o rústico, que é o mascavo. Tudo é açúcar, né? O valor calórico é igual, a absorção é exatamente igual. A diferença é que quanto mais refinado, mais processado ele foi, mais da indústria ele exigiu, pra clarificar e pra ele ficar mais homogêneo. Logo, a gente pode ter algum resíduo químico por esse produto estar tão refinado e tão processado. O rústico não, ele tem ali menos resíduo químico porque ele é feito de uma maneira menos processada, às vezes artesanal, mas açúcar orgânico, isso também é muito interessante, que chega um monte de gente falando, tô comprando só açúcar orgânico. Tudo bem, caro, né? Mas é açúcar. Ou seja, tem ressalvas pra controle de peso, pra diabético, né? Então, você não tá trocando uma coisa por outra e fazendo um grande negócio. Já que tá nutricionista, eu já vou puxar, porque de um lado, ah, esse açúcar, por quê? Não pode, porque é tudo açúcar. De outro lado, a gente vê uns adoçantes, ah, agora é isso o negócio, mas aí tu vê uma matéria, ah, mas esse componente do adoçante causa câncer, né? A gente fica meio doido, não fica, não? Claro, fica, e com razão. A gente até comentou isso aqui, eu e a Carol, ainda há pouco. Pra assustar, talvez, adoçante não causa câncer. É, não causa. Ufa, tá aí, gente, tá aí. Mas tem estudos, por exemplo, aspartame com Alzheimer, na verdade, não conseguiu. Demência, diminuição de memória. Não é comprovado, mas sugere alguns estudos que podem ter alguma relação, mas pra câncer, câncer, não tem. A gente não tem respaldo. E esse estévia? O estévia é um adoçante natural, porém não absorvível. Então, se a gente for pensar em sair um pouco do químico, sair um pouco do industrializado e processado e tentar algo mais in natura, o estévia é um adoçante de planta, só que nós não absorvemos, nós não ingerimos. Ele é excretado. Ah, legal. Ele é excretado. É um adoçante com resíduo muito forte, não necessariamente todo mundo tem uma boa aceitação pela palatabilidade, mas é um adoçante bem recomendado. Eu acho que hoje em dia tudo já é questão de costume, né? No início a gente estranha, mas se acostuma. O xilitol, o que você acha? O xilitol é a mesma coisa que o estévia. Ah, é? É. É a mesma coisa. Distende pacientes com alguma dificuldade de absortiva. Mas a aceitação é diferenciada? O xilitol, ele, doses mais altas, pode causar distensão abdominal e diarreia. Então, é um adoçante que ele está começando, tem uma força na comunidade científica. Tem muita engenharia, a diet. É usado muito na industrialização dos alimentos dietéticos para o público diabético, mas lá mesmo está dizendo. Observação, ingerir com cuidado, que pode causar distensão abdominal e diarreia. É porque ele fica no intestino e as bactérias vão comendo ele e aí formam gases. Aí a pessoa fica com... Ele serve de substrato energético para a nossa flora intestinal. Ele é comida das nossas bactérias não patogênicas. Não é tão ruim, mas dá a sensação de chá. Só é a mulher acha que engordou e não é na agressão. É porque a mulher é o bicho doido. É. Mulher pode estar fila, mas sempre acha que está gorda. Agora é interessante que tem uma linha de adoçante que tem componente químico à base de sódio. Sódio, todo mundo sabe que o paciente com pressão alta, um paciente renal que retém muito líquido, tem que ter restrição ao sódio. Então, esses outros adoçantes, em algumas populações na Inglaterra, em alguns estados americanos, preconizou não o uso desses adoçantes. Então, está claro, não é porque causa nenhuma doença direto, mas porque é um depósito de uma ingestão maior de sódio. Eu achei, então, que a gente tem que... Já que o tema é bons hábitos que previnem, bora puxar um pouco a sardinha para o que previne, não só para o que causa. Do ponto de vista alimentar, qual é o alimento que ajuda a prevenir? Então, a gente... Aquilo que agora, saindo daqui do espaço, todo mundo vai para o supermercado comprar. Mas é muito fácil. Hoje a gente tem muito estudo científico, cada vez mais surgem mais alimentos, isso pode, isso não pode, isso previne. Muita novidade, o óleo de coco aí bombou. Mas, o alimento que desde que a ciência da nutrição entrou, comprovando prevenção de câncer, são as fibras alimentares. É como se eu tivesse um escudo. A fibra alimentar me previne de absorção de toxinas e ou de excessos alimentares. E do contato da toxina também com a Tereza. O contato da toxina com a sua parede intestinal, a fibra alimentar regula o trânsito, todo o trato gastrointestinal. Sua saúde intestinal influencia... Exatamente, minha gente. O que a gente come, o que a gente absorve do que come, né? A fibra, ela tem esse poder moderador, ela tem esse poder de fornecer substrato, nutriente específico para essa nossa flora intestinal. Eu acho interessante perguntar isso, e é o que eu vou tentar perguntar, o que eu estou entendendo. A saúde intestinal, então, ela não previne só o câncer intestinal, mas também generalizado em qualquer outro lugar. Sim, sim, sim. E aí cai direto para o supermercado que você falou, não, fibra alimentar está onde? Verduras, hortaliças, cereais integrais, nas castanhas, amêndoas, avelã, nas frutas. A amêndoa foi publicada esse ano no... que previne câncer de intestino, né? Você tem quatro porções por semana, seria um punhado. Um punhado por semana, 100 gramas por semana, é muito pouco para o benefício que traz. Previne até... Diminui, previne o risco de câncer. E 57% câncer de intestino. Então, olha aí, a gente é um país que a gente produz castanha do Pará, castanha de caju. É gostoso. E amendoim não vale. É, esse é o amendoim. Por quê? Não sei. Não sei, agora eu já não sei mais de nada depois do açúcar. Isso é importante também. O amendoim, ele pode ter uma toxina que é a partir de um fungo, que chama aspergilo flavus. Esse fungo, ele pode liberar uma toxina, quando a gente ingere, por alteração hepática, que é a aflatoxina, que é altamente carcinogênica, para câncer de fígado, tá, gente? A gente adora aquele amendoimzinho, né? Pois é, né? O pessoal fica naquela pasta de amendoim. Eu particularmente. Pois é, esse negócio de dieta é um bicho doido. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas esse negócio, óleo de coco, virou o mundo. Mas eu, sinceramente, não usei. Não por gostar ou não gostar. Agora, do jeito que o Brasil tá, e pasta de amendoim, tu chegar num supermercado com um salário desse tamanho, o preço de tudo aumentando, e tu ver um trocinho desse tamanho de óleo de coco por quase 40 reais, eu não falei, gente, né? Eu acho que isso faz, essas modas, acho que fazem pouca diferença realmente na prevenção. Acho que a prevenção realmente tem uma alimentação saudável e balanceada. A pessoa evitar comer industrializado, comer uma comida mais natural, acho que isso talvez não seja tão caro. Banho de porco. Uma pergunta, banho de porco é uma gordura saturada. A ingestão alta de gordura saturada, além das doenças cardiovasculares, ela pode, sim, ser um fator de risco para câncer por induzir o sobrepeso. Dizem que é melhor, é natural, não sabe? Mas a questão toda é que... Não é que é melhor, a questão é exatamente... Engorda. É que... Nossa! E a questão é que se compara a muitos anos atrás que se cozinhava com gordura de porco, né? Só que o alimento não era processado. Se comia fibra, né? Eu me lembro da minha bisa falava, vamos lá pegar maracujá para fazer o suco. Diferente de agora uma caixinha que está pronta. Não, eu acho interessante nesse negócio de suco, que eu já ouvi muito isso. Ah, não, eu vou tomar um suco de tal fruta porque essa fruta tem muita fibra. O suco não, né? Não. Tem que comer a fruta. Ou bater o suco. Deixar o suco com o resíduo da fruta, né? Deixar o suco com a fibra. Hoje não, eles têm quase todas essas linhas de suco de caixinha. Se a gente for olhar lá, está escrito assim, sem resíduos, zero fibra. Ou, tipo assim, suco, 100% o suco. Então, olha no cantinho, 10% o suco, né? Poupa de fruta, o resto é. Então, tem que tomar muito cuidado com o que se leva para casa. E aí, te respondendo, a gordura banha de porco é uma gordura saturada. Ela não deve ser ingerida com regularidade na alimentação diária. Ela tem que ser muito bem direcionada. Vamos lá. A gente falou muito de comida, mas a gente está falando de hábitos saudáveis. Isso não é só comida. O que mais a gente pode fazer? Atividade física é importantíssima. Para quem não tem, tanto para câncer quanto para doença do coração. Qualquer doença, né? E para quem já teve alguma doença, por exemplo, câncer, quem faz atividade física tem um risco menor de ter um segundo câncer ou do câncer voltar. Isso é mostrado cientificamente. Então, a atividade física é extremamente importante, importante para a cabeça da pessoa, né? Eu acho que isso tira o foco da doença para quem tem o diagnóstico, diminui o risco de depressão de qualquer pessoa. Eu acho que a atividade física é extremamente importante para a qualidade de vida mesmo, para a longevidade. A senhorinha mais velha, você vê, quem tem 90, 80 anos que fazia atividade física e quem não faz, é completamente diferente, né? Eu estava vindo para cá hoje gravar e eu estava ouvindo na rádio uma matéria sobre um estudo feito comparando pessoas que fazem yoga. Eu estou usando yoga, mas o que eu quero dizer com isso? Qualquer exercício físico. Exercício físico não é ir para a academia carregar peso. Tem que ser o que aquela pessoa gosta. Comparado com quem não fazia e ia, tipo assim, a diferença era absurda. Gente, o programa voou, acabou. Infelizmente, a gente tem que marcar outro programa sobre isso. A gente vai ali para a cozinha para mostrar para vocês, aqui com a Carol, como é que ficou o nosso bolo. Carol, e aí? Nossa, o bolo acabou de sair do forno. Vem, meninas, vem com a gente. Vem para cá, que agora é a hora gostosa. Nosso bolo acabou de sair do forno. E... Tcharam! Ele fica bem douradinho. Eu gosto assim, sem mexer. Quentinho. Ele fica super douradinho, super fofinho. Está lindo, está lindo, né? E agora a gente vai só praticamente decorá-lo. Decora, como é que faz? Vamos pegar aquela ganache, o chocolate derretido com creme de leite. Geralmente eu faço a proporção de 2 para 1. 200 gramas de chocolate para 100 de creme de leite. Se você quiser aumentar, é só fazer essa proporção. E aí joga assim de boa. E aí agora a gente vai aqui, ó, para a tortura. E olha, enquanto a Carol faz isso, a gente está aqui conversando alimentos e coisa, mas eu acho que é importante falar para você, é uma coisa que a gente falou bem do início. E a nutricionista está aqui para me puxar a orelha se eu falar besteira, mas também para me ajudar. É o equilíbrio. A gente não está dizendo que por causa disso você tem que parar e nunca mais comer um pedaço de bolo. Esse bolo tem qualidade nutricional, viu? Você fez talvez sem ter tanto... A fibra, né, do milho? Tem fibra do milho, tem foco do milho. Ou seja, ele tem o que está lá no início da prevenção de qualquer doença, entre elas o câncer. Obrigada. Um bolo rico em fibras. Mas e o chocolate? O chocolate vai ficar assim... No açúcar, na gordura, né? Faz atividade física para compensar. Exatamente, vai ficar na gordura da atividade física. O problema todo é o sobrepeso. Então, se aquela pessoa come um pedacinho com moderação e faz atividade física, ela não vai engordar. Não, eu acho legal essa moderação e o sobrepeso. É um pedacinho, gente, não é o bolo inteiro, tá? E a gente ainda... Quando ele fica em casa, né, você vai comendo, né? É, você vai só acertando o bolo, né? E aqui a gente ainda bota mais uma tortura, que é o brigadeiro. É. Para poder terminar e finalizar. Mas tem vontade. Então, sugestão que eu dou para os meus pacientes. Correndo 50 quilômetros depois disso. Quando tiver uma receita assim, chama todo mundo para comer. Assim vai ser compartilhada. Um pedacinho para cada, né? Um pedacinho para cada. Leva para o trabalho, não deixa em casa. O mestre, exatamente. Mas eu adorei, porque a gente aprendeu aqui com a Georgia que normalmente quando a gente pensa em dieta, a gente pensa, vou parar de comer tudo, né? Nunca, imagina. Então, olha isso, gente. Gente, olha esse bolo. Uma nutricionista dizendo que pode. Você pode. Olha que legal. Foi um prazer dividir a sala com vocês aqui hoje. Igualmente. Já estão me sentindo em casa com vocês. Já trouxe vocês para a minha cozinha. A gente sabe que a gente só traz. A nossa cozinha normalmente é o lugar mais bagunçado da casa, né? Então a gente só traz para a cozinha quem vocês são considerados nossos. Eu gostaria de agradecer a Georgia, a La Caroline, a Carol e a Suelen. Eu que agradeço. As portas estão abertas para vocês e vocês são muito bem-vindas e vamos para a Gordice. Enquanto isso, a gente termina com música. Música Tua Mão e Tua Face. Até o próximo espaço. É Tua Mão que me protege, é Tua Mão que me ajuda, é Tua Mão que me sustenta, é Tua Mão que me segura. É Tua Mão que me aquece, é Tua Mão que me acalma, é Tua Mão que me acalenta, que me cuida e que me abraça. Em Tuas Mãos cabe todo o universo e o controle de todo existir. Mesmo tendo uma mão poderosa, Tu não te importas em cuidar de mim. É Tua face que eu busco, é Tua face que eu desejo, é Tua face que eu manelo, ver Tua face é o meu anseio. Eu não resisto a Tua face, também não posso me esconder, pois quando alcanço a Tua face, o brilho em mim, o mundo vê. Tua face ilumina o universo e preenche o meu coração. Alegrar Tua face eu anelo e pra isso fiz essa canção. É Tua Mão que me aponta, a direção que eu devo ir, e desejando ver Tua face sei que eu vou conseguir. É Tua Mão que faz de mim, o que eu não mereço ser, pois sou imagem e semelhança de um Deus que tem poder. Em Tuas mãos está escrito meu nome e o Senhor não se esquece de mim. Sei que um dia verei Tua face e terei alegria sem fim. Do poder da Tua mão sou dependente, e buscar a Tua face é o que eu preciso pra viver. Vem segura em minha mão pra eu ir em frente, pois um dia a Tua face eu quero. Sobrava pra mim. Que linda essa canção, que legal. Que legal.